Salve seus loucos! Mais um videozão pesado família Como vocês estão? Tranquilos? Tranquilidade pura? Mano, novamente Estamos sem o microfone, certo? Espero que vocês não fiquem bravos aí Inclusive família, deixa eu falar Se algum de vocês aí, mano Tiver o microfone pra vender, souber quem tenha Dá um salve aí nos comentários Ou então lá no Insta lá, mano Dá essa atençãozinha pra gente A gente tá sem microfone, um bagulho é foda, mano Tem que ficar gritando aqui Tá ligado? Preciso do microfone urgente Urgentemente E aí, como vocês estão? Viemos aqui em perdizos aqui, mano Fazer um exame, tá ligado? E é nóis que voa, bichão Puxar sentido gomas agora, né? O torpedo O pássaro que tá olhando vai falar Mano, que moleque louco Falando sozinho Essa era da boa, hein? Põe uma dessa pra mim Certo, rapaziada? Você que não é inscrito no canal aí Se inscreva Deixa o like Ativa o sino de notificações E é nóis E quando você ativa o sininho Tá ligado? Quando posta vídeozão longe Chega como? Online as notificações, né família? Vamos parar ozinho Travessias de cegos Entendeu? Mano, você é louco o bagulho? Rouba a cena, família Todo mundo olha pro bagulho, mano São as polícia Eles é o que nós olham, né? Tá vindo ali Na Marquês ali Nossa Senhora Quase tive que ligar a câmera Pra filmar em quadro monstro Radarzinho aqui É 50 Depois do Radar Tocar a marcha, filho Vixe, não passa Como é que passou? Sai do meio, filho Família Pra quem anda de moto Não recomendo que faça isso É perigoso Tá ligeiro Tem um radarzinho aqui, mano 50, tá ligado? Olha lá 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 Como você vai andar 50 por hora Com um bagulho desse Me explica Nem que CG Você anda 50 por hora Que não dá A mão falta Pra torcer o carro Radarzinho tá ali na frente Olha lá Você vai ver Já tá 55 Do Radar Família Sem mandagem, mano Só agradecer a vocês A última vez Que eu dei uma olhada Aí o bagulho tava com 3.900 cacetada 3.900 cacetada de sprint Quase 4.000 já Certo? Mano Satisfação total Rapaziada Total De verdade Isso tá fortalecendo demais Agradece aí Quem deixa os likes Certo? Que mano Pelo que eu tava percebendo aí Tem vários likes no canal Poucos de likes Isso aí Quer dizer que o povo tá gostando Tá ligado? Isso aí é bom Então só agradece Amiga Certo? Seu João Tamo junto Rapaziada Aqui tem outro Radar De 50 por hora Olha lá o Radarzinho lá É 50 por hora Mano Sem maldade O cara que fez esse bagulho De 50 por hora Foi pro roubo Mano Como que você vai andar A 50 por hora Com um trambolho Esse aqui é o outro Entra não dá seta Como que você vai andar A 50 por hora Com um bagulho Desse aqui Família Não dá rapaziada Isso é louco Olha lá Tudo travado Aqui E ali na Marquês Ali Naquele lá Logo tem um comando No outro do trânsito Só que eu tô indo buscar Não sei se vai dar pra vocês virem Não, não vai Mas tá mó trânsito ali Eu vim sentido pra cá Na hora que eu passei ali Comandão bravo Bravo, bravo Só atrás Só os Cabeça Branca Mas tá ligado Família Não tem dia Nada conta Vem na conta Tão tão feliz É louco Rapaziada Não pode moscar no acelerador Na curva Se tá aqui Se tiver não Fio Vamos parar Mas não vai de rei Chama de cama, papai Aqui direto Aqui direto Família Fez um metropolitano Dando putinha na pistola Tá ligado Tem que ficar ligeiro Vamos, 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 vamos Vamos Meu Deus do céu Eu vou cortar por dentro Rapaziada Rapaziada Não vou volar Eu vou por dentro Vou ficar me arriscando nessa margem Não, não Vamos, vamos, filhos Olha só que o motor vai passar E aí família Para um para Para um para Para um para Não vai parar não Não vai parar não Esse aqui não dá para passar não Pode ficar ligeiro, né rapaziada Certo parceiro Maninha ali Deu um sal Mano, esse fora é meio demorado Eu odeio parar aqui Olha aqui, ó O arzão já vindo quente Nas canelas Da ventoinha Derrete o espelho isso aqui, viu O espelho, a pele O osso, a carne Tudo Tá achando que é brincadeira Abriu Então tá brincadeira aqui Fica o sal Rápido, né? Em questão de segura Esse bagulho é rápido demais, né? Quando você vai pensar Que o bagulho está começando a abrir Já está lá no final da rua O barato é louco, fio Chama no como é que chama, pai Novamente Lembra, né? Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Ativa o sino E é só vídeo pesado, né família? Que tem Dê sugestões dos vídeos que vocês querem aí, mano Certo? Que a gente tenta fazer A gente tenta Agradar o público Quer vídeo no grau Tem vídeo no grau Quer vídeo nas entregas Tem vídeo nas entregas Só vocês falarem aí Que a gente vê o O pulso que podemos estar fazendo aí Para contar o vídeo Vem para, menina Fica quieta no chão Menina desobediente Só quer ficar com a roda da frente pra cima Coisa feia Votatória Então, família Eu tinha feito trampinho na câmera Aí, na caixa Só que vocês viram a bosta Que foi o último vídeo, né? Cheio de barulho de vento De chiado Aí eu trampei de novo, mano Agora eu vou ter que comprar Um minicofone urgente Renegando Quem tiver aí, família Dá um salve aí, mano Um precinho Para acontecer mais aí, Jorge Dá um salvão aí Estamos necessitados Chama, filho Chama A igreisão que canta Olha, essa moto é confortável demais Rapaziada Cê é louco Vai, tio Porra aí Você fudeu todo mundo, hein Mano, esse barulho tá me irritando Esse barulho de novo, mano Eu esqueço de mexer com o sal E tirar o barulho, tá ligado? Vai, retão Vai, retão A vigência que vocês querem A força que vocês querem Eu nos apresento a saia Vai, vai, baixar uma tomada hoje Vai, baixar e marcha Vai pra onde, cabaço? Família, muitos me perguntaram aí Por que cê não pegou E-800, E-800 Mano, Tiger não tá bebendo É foguete Tiger eu acho Foi uma moto, tá ligado? Mas é contra essa Eu também acho É uma puta de uma moto Só que eu andei E não curti muito, mano Porque a moto vibra, tá ligado? Por ser de cilindro, cara Ela vibra demais Aí fui ver a Tiger O bagulho de três cilindros A subia Falei, é ela Tem mais cabalho que a BM O torzão parece ser mais resistente Então, tem que seguir Isso aí vai, seus loucos Calma, fio Calma, alguns me perguntam, mas é fofo Só pra quebrar aqui Certo, seus loucos? Ah, a moto empina Empina não é útil Até ocupa O bagulho eu vi o mano aí comentando Certo, ah, não sei o que Tá no corredor E pá, iriririm, bororosa Olha, a moto é 800, já tá de água Mano, você dá uma ponta muito suave, caralho A ponta é o que? Se eu quisesse andar suave Eu comprava uma PopSense, seu povo Pega o jão brotando as vielas Ave Maria Mas não é, se esse barato desce o escadão Será que desce? Ave Maria, seu jogo Eu não descer, rapaziada Ave Maria Que coisa, filho O bagulho tem força pra acelerar mesmo Entendeu, seus loucos? Certo, família? Vá, só agradecer novamente aí Encerrar o divisão por aqui Certo, seus loucos? Tamo junto, rapaziada Só agradece aí Você que nos agradece E é nóis Tamo junto